Tempo feio pra jogo feio, pelo menos no início. Mas em oito segundos, o zagueiro Lúcio resolveu parte do problema. Foi o tempo da jogada em que ele sofreu o pênalti. Elivelton perdeu a primeira, mas não a segunda chance. A pressão aumentou e o zagueiro Jean ia rebatendo como dava. No início do segundo tempo, a resposta baiana. Marcos Chaves. E o segundo gol do Bahia. Fábio Costa de falta com o desvio na barreira. Pro Inter era tudo ou nada. O Santinho atrás do gol de Emerson era a força espiritual que faltava. E a entrada do centroavante Leonardo seria a força ofensiva que estava faltando? No cruzamento ele atrapalhou o suficiente. E Jean lembra daquele que andava rebatendo tudo lá atrás? Pois dessa vez rebateu pra dentro. E no minuto final, novo cruzamento. Dessa vez ele mesmo, Leonardo, fez o gol da vitória. A gente fica triste e só lamenta o resultado do jogo. Ruim, mas nem tanto pro Bahia. Afinal, o time permanece entre os classificados. Já a vibração colorada tem explicação. Apesar de quase não ter chances de se classificar, foi a primeira vitória em casa em oito jogos. E o reserva que foi vaiado antes mesmo de jogar, virou o herói da partida. Quando você tem um pensamento positivo, dificilmente você dá o visto pra coisas negativas. E isso foi a minha resposta pra todos aqueles.